Quem ali vai abrir o menu drop-down, a primeira opção é edit your name and email. Preencham corretamente o nome e o e-mail de vocês, porque depois eu vou exportar um relatório dessa ferramenta e vou encaminhar tanto a apresentação que está sendo gravada, quanto o PDF dessa apresentação que o Clayton está utilizando. Vou pedir para também que todos vocês mantenham as perguntas no chat, mantenham as perguntas no chat, que ao final o Clayton vai responder. E outro detalhe importante, gente, eu vou pedir para que todos vocês deixem os microfones no mudo. Quando que o microfone fica no mudo? Quando ele está em laranja. Provavelmente alguns microfones devem estar em verde, aí se por acaso estiver em verde, cliquem nele que ele vai ficar laranja. Fica no laranja, ele está em mudo, a gente não consegue ouvir ninguém, o que é justamente para não atrapalhar o decorrer da apresentação. Está ok? Então, mantenham, verifiquem se a cor do microfone lá em cima na ferramenta está laranja. Está ok? Com relação às instruções é isso. Clayton, pode seguir em frente, a palavra é sua. Só uma pergunta, Eric. Só me confirme se você está vendo a minha tela como uma única apresentação, ou se você está vendo duas telas pequenas de PowerPoint? Só para eu me orientar aqui na ferramenta. Só vendo uma tela só, está perfeito. Ok, então podemos continuar. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Clayton, trabalho aqui na Honeywell já tem algum tempo. E hoje a ideia dessa apresentação é mostrar para vocês mais uma ferramenta, mais um equipamento que a Honeywell está disponibilizando no mercado. Nós temos a apresentação em português, porém eu não encontrei ela aqui na nossa sala de treinamentos. Então, estou utilizando uma em inglês, mas eu posso disponibilizar depois uma versão em português dessa mesma apresentação. Bom, vamos começar aqui a apresentação dizendo o que está acontecendo no mercado. Alguns meses atrás, a Honeywell fez uma aquisição de uma empresa chamada RSI na Europa. E essa empresa, ela trouxe vários equipamentos, várias ideias novas de soluções e produtos. Dos quais a Honeywell, ela identificou um potencial interessante de um produto para a nossa região, que é o produto que nós vamos falar hoje. Mas antes de entrar no produto em si, só comentando um pouquinho quem é a RSI. Ela foi fundada em 2000, uma empresa de 17 anos, especializada em dispositivos RF, em transmissão RF wireless. E principalmente na transmissão de imagens via tecnologia RF wireless. Atualmente, ela possui mais de um milhão de dispositivos já vendidos e instalados, dividido em 50, isso espalhado em 50 países. Hoje nós estamos já na quarta geração desse mesmo produto. Então, é um produto que não é um lançamento para a nossa área. Ele já é um produto testado e largamente usado fora do Brasil. E é uma solução que combina videoverificação e transmissão sem fio do sistema. Então, qual é o conceito aqui? O conceito desse produto realmente é videoverificação. Então, hoje a gente consegue, através de sensores instalados no campo, verificar não só a informação de alarme, mas... Perdão, verificar não. Não só receber informação de alarme, mas também verificar o que está acontecendo no local. Como que ele faz isso? Aqui, nós temos... Essa apresentação, ela possui alguns vídeos bem curtos, não tem áudio, não tem nada, que são vídeos reais do funcionamento do sistema. Então, qual que é o conceito aqui? Deixa eu pegar uma... Uma ponteira aqui. Legal. Então, nós temos o próprio sensor, um sensor infravermelho passivo. Esse sensor é dotado de uma câmera acoplada no próprio sensor. Ainda ela possui... Esse sensor possui dois IRs, que fazem a função de iluminador IR. É um sensor à bateria, ou seja, ele não é alimentado de forma cabeada. Ao passo que esse sensor aqui, ele é registrado num painel de alarme que fica local também. Fica lá na mesma instalação. Esse painel, por sua vez, ele é alimentado. Então, ele requer uma alimentação. Possui bateria interna de backup. Então, se cair a energia do local, ele mantém a bateria... Ele mantém energizado através da bateria. Ele possui três vias de comunicação, dependendo do modelo. Então, ele vem com módulo... Todos os módulos, ele vem com a função IP, que nós estamos comercializando aqui no Brasil. Tem alguém que está dizendo que não está conseguindo ouvir? Vocês estão... Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Eu estou achando, talvez, Cleiton, que seja algum problema local, na máquina. Ah, ok. Ok. Fabio, então deve ser alguma configuração na sua máquina aí para você conseguir me ouvir, tá? Bom, ele não está me ouvindo, né? Caramba. Alguém consegue escrever isso para ele, por favor? Eu já escrevi para ele. Fiquem tranquilos, que quem não estiver ouvindo, eu vou encaminhar depois da apresentação. Então, podem ficar tranquilos. Tá bom. Então, voltando aqui, todos os equipamentos que nós estamos vendendo aqui no Brasil, que a gente já está comercializando, todos os painéis de alarme, eles já trazem a parte IP nativa. Então, todos os painéis de alarme, eles já vêm com a placa, já vêm dotados com uma interface IP, tá? Para comunicação com a central de monitoramento. O que é opcional, né? O opcional é a placa Wi-Fi. Então, esse dispositivo, ele não só conversa via IP cabeado, mas ele também tem uma placa auxiliar adicional, Wi-Fi, tá? E existe um outro modelo de painel de alarme, que nós estamos comercializando aqui, que ele traz a placa IP e a placa GPRS, né? Então, é um painel de alarme que possui essas duas interfaces. E, obviamente, mesmo nesse outro painel que possui IP e GPRS, é possível ainda adicionar a placa Wi-Fi. Bom, qual que é o conceito aqui, então? Você tem uma central de alarme e um sensor infravermelho, com câmera. Quando o sistema está armado, né? E acontece uma invasão, o sensor detecta uma invasão, imediatamente, ele inicia uma gravação dessa imagem, tá? Transmite essa imagem, esse evento, né? Através de radiofrequência até o painel de alarme, né? O painel de alarme, por sua vez, ele envia não só o evento de alarme, como o vídeo também desse alarme, para a central de monitoramento. Então, esse é o conceito. É a verificação de alarme por vídeo, tá? E aí, obviamente, a central de monitoramento em posse dessa informação, né? Dessa imagem, ela toma a ação. Por exemplo, pode ser um alarme real, né? E aí tem que disparar a viatura, enfim, entra no procedimento normal de tratamento de alarme dentro de uma central de monitoramento. Ou ele pode simplesmente verificar que aquilo foi um falso alarme. O próprio usuário armou o sistema e retornou dentro do estabelecimento para pegar, sei lá, uma chave, né? E você vê o próprio usuário do sistema na imagem. Ou você, por exemplo, pode ver algum objeto se mexendo lá que causou o disparo do sistema, né? Então, a ideia principal desse sistema é evitar disparo falso. De que forma? Através da videoverificação, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Vamos ver se no vídeo aí fica bom para vocês. Então, você tem a detecção ali à esquerda da invasão em si, né? O sensor detecta essa informação não pela câmera, de novo, não pelo vídeo motion da câmera, tá? Mas sim pela tecnologia de infravermelho do sensor, tá? É o infravermelho do sensor que dispara a gravação dessa imagem. Isso vai para a central de monitoramento e a central de monitoramento manda a resposta. Tá? E você pode ver no último vídeo ali à esquerda um policial chegando com um cachorro, tá? Bom, esse é o conceito. Por que vídeo verificação? Então, pela estatística, tá? 98% dos eventos de alarme numa central de monitoramento são eventos falsos, tá? Com sensores convencionais, tá? A grande vantagem desse sistema é que você evita justamente a pronta resposta do seu alarme falso. Você consegue categorizar se aquele alarme ele é um alarme real ou é um alarme falso. Todo sistema, ele faz uma gravação, uma captura de até um vídeo de 10 segundos, tá? Então, ele faz uma captação de 10 segundos a partir daquele evento, tá? Como eu disse, através do sensor infravermelho, tá? Manda isso via radiofrequência para a própria central de alarme e a central de alarme manda pelas redes de comunicações disponíveis naquele momento. O tempo de reação para início de uma gravação, tá? Ele é de 5 milissegundos. Ele é menor que 5 milissegundos. Então, ou seja, a partir do momento que realmente o PIR, né? O sensor infravermelho detectou a invasão a câmera acionada imediatamente, tá? Então, aqui nós temos um outro exemplo um outro vídeo de uma subestação. Então, um outro ponto interessante é que não temos só sensor infravermelho interno temos sensor infravermelho também com câmera externa. Com isso, o leque de abordagem para uma aplicação, ele fica muito maior. Nós sempre... Normalmente, a gente utiliza sistema de alarme para residência ou para comércio. Mas a gente nunca teve um equipamento pelo menos por parte da Honeywell, tá? De poder, por exemplo, diagnosticar um... receber eventos de alarme de uma subestação como é o caso aí. Então, aqui a gente consegue ver um vídeo onde está a ponteira vermelha aqui, tá? A gente consegue ter um vídeo do evento em si, né? Olha, foi uma subestação que um transformador lá entrou em curto, não sei o que aconteceu. E esse sensor estava lá para proteger justamente o perímetro, tá? Mas esse problema no transformador fez com que acionasse o infravermelho e, por sua vez, ele mandasse essa informação para o centro de segurança, né? Então, a gente abre o leque de monitoramento para um patamar que normalmente a gente não está acostumado a trabalhar, né? Mais para frente nós vamos ver aplicações também na área de construção civil, né? Um prédio que está sendo construído, né? Normalmente a gente vê aquela casinha de compensado para o lado de fora da instalação onde é guardado ali ferramentas de grande valor mas são ferramentas pequenas, enfim. Por que não proteger esse lugar? Ah, não dá para proteger porque não tem energia elétrica não tem meio de comunicação teria que passar fio enfim, esse produto ele responde justamente essa questão, tá? E faz com que a gente comece a trabalhar em outros mercados, tá? Por isso que ele é bem interessante. Agora aqui existem vários vídeos para a gente conseguir interpretar se isso é um evento real ou é um falso alarme Quer ver aqui, ó? Olha, aqui nesse vídeo a gente consegue observar que o usuário armou o sistema ele voltou para pegar algum papel ali e o sistema disparou Então isso aqui é um erro de usuários que não é um alarme falso causado pelo sistema é uma falha do usuário De repente, nesse caso aqui o que seria interessante aumentar o tempo de saída, né? Enfim, olhando essa imagem a gente consegue diagnosticar qual que é o problema e tomar, além de tomar uma ação imediata tomar uma ação corretiva para que isso não aconteça mais Esse outro vídeo aqui à direita ele mostra um balão do Mickey aí, ó balançando na frente do sensor e disparando o sistema Então houve uma movimentação o corpo se movimentou muito próximo ao sensor e fez com que o sistema disparasse Agora aqui a confirmação real de alarme Olha só, você tem uma van aí invadindo o local arrebentando a porta do local os bandidos entrando e na sequência você tem no outro vídeo os policiais entrando Então o mesmo sensor o sistema, obviamente, ele continua armado toda vez que você se movimenta na frente do sensor com o sistema armado ele vai, ele continua disparando então ele continua fazendo a gravação e assim vai Então nós temos outros vídeos aqui eu não vou perder nosso tempo investir nosso tempo em cima de todos os vídeos que tem na apresentação vou avançar porque a gente já pegou o conceito aqui Bom É um sistema de fácil instalação não precisa de os sensores em si não precisam de energia porque todo sistema ele suporta a bateria existe inclusive um painel de alarme que suporta que vai ligado na bateria direto ele não tem nem entrada de alimentação DC justamente para você que é um painel externo então existe uma versão do painel de alarme que ela é totalmente sem fio com uma duração de bateria de dois anos todo sistema ele é 100% sem fio e ele não tem linha telefônica justamente por conta do conceito de ser totalmente sem fio então as vias de comunicação que ele tem são via rede cabeada ou Wi-Fi e ainda existe a opção de GPRS tudo no mesmo equipamento então esse é o conceito principal desse sistema fácil instalação e fácil programação a manutenção do equipamento ele pode ser feito de forma remota então através dos próprios softwares de recebimento de alarme aqui você consegue diagnosticar qualquer problema que esteja acontecendo no seu sistema em média os sensores os sensores infravermelho que levam câmera ele suporta até em média até 4 anos de bateria por que? as baterias desse sensor eles não são aquelas baterias aquela CR123 aquela bateria gordinha de 3,6 volts ela é uma ela é uma é uma bateria de lítio tá é o pessoal chama ela de pilha né porque na verdade ela tem o mesmo formato de uma pilha AA mas é uma bateria porque ela é de 3,6 volts de lítio cada sensor utiliza pelo menos duas baterias como essa sendo que uma bateria é suficiente para ligar o sensor só para você ter uma ideia o sensor infravermelho passivo interno tá com câmera ele leva duas baterias como essa sendo que uma backup da outra por isso que ele garante uma vida útil maior do que um sensor convencional sem fio tá o sensor externo leva 4 baterias dessas né de novo para garantir esse tempo de vida elevado das baterias tá toda a configuração do sistema ela pode ser feita de forma remota ou seja existe um software de download desse sistema tá esse software ele também prevê configuração do sensor que para a gente é algo novo né então não é só habilitar o sensor né remotamente você consegue também é alterar a sensibilidade do sensor por quê? porque todo o sistema do video file né que é esse produto aqui ele é todos os sensores são bidirecionais então é eu consigo não só receber informação de alarme do sensor como é configurar o sensor via painel de alarme aliás pelo painel de alarme mas de forma remota tá então eu consigo alterar sensibilidade do sensor qualidade da imagem enfim tudo isso eu faço através de um software de manutenção tá um software de download e isso só é possível porque o sensor é bidirecional sendo bidirecional quando o sistema de alarme está desarmado o sensor ele fica desligado então com isso eu também consigo diminuir o consumo da bateria do sensor então vamos lá um exemplo prático vamos supor que eu instale isso aqui esse sistema numa numa rede de farmácia tá durante o dia o sistema fica desarmado ou sei lá alguma partição fica desarmada estando desarmado aqueles sensores daquela área eles não estão consumindo bateria eles estão desligados no momento que eu armo aquela partição que eu armo aquela área que aqueles sensores são ativados eu tenho eu começo a ter consumo de bateria justamente para ligar o sensor o sensor é ligado a partir daquele momento tá e aí ele fica ativo durante o tempo de arme houve uma invasão ele faz ele faz a notificação ele entra em alarme começa a fazer a captura do vídeo e transporta isso para a central de alarme então aí eu tenho quando ele está transmitindo o vídeo eu tenho um consumo mais elevado de bateria mas a gente entende que isso não é o funcionamento normal do sensor na maioria do tempo ele fica realmente ele pode até ficar armado mas ele não fica em alarme então por isso que a gente tem uma uma vida uma duração de bateria de sensor até 4 anos quando o sistema ele começa a ficar com bateria baixa ele avisa a central de alarme que por sua vez avisa a central de monitoramento então todo o sistema ele é supervisionado e remotamente você consegue ter acesso até os últimos 4 mil logs de eventos do painel de alarme então o painel de alarme ele tem um log de 4 mil eventos aqui o conceito geral também do video ele diz que não é só uma verificação ele é constituído de quatro ferramentas importantes você tem a video verificação a segurança da residência você consegue também ter acesso a sua central de alarme através de um de um app então o usuário ele consegue também desde que a central de monitoramento permita ele consegue armar e desarmar o sistema de forma remota através de aplicativo tá e é um sistema com isso a gente cria um sistema de com características de conforto por quê? porque remotamente o cliente consegue não só diagnosticar o que está acontecendo na residência dele como executar certas funções armar e desarmar o sistema de forma remota o video ele proporciona a segurança para o usuário e ao mesmo tempo um serviço de monitoramento via nuvem tá e aí eu vou explicar como funciona essa plataforma nos próximos slides antes de entrar na plataforma em si vou continuar falando um pouquinho mais dos produtos então nós temos alguns produtos que estão vindo aqui para o Brasil tá principalmente esse painel aqui tá a versão o o W210 e WIP220 tá esses são os equipamentos que estão vindo para o Brasil todos esses equipamentos eles já vêm com o IP tá nativo tá e aí você tem uma opção de um um part number que ele já traz além do IP ele já traz o GPRS incorporado tá então quais são as principais características ele aceita aqui ele aceita teclado ele aceita teclado de teclado com com leitor RF tá para você armar e desarmar por chave e não por senha ele traz aqui também uma opção de ele suporta a placa Wi-Fi sirene interna essa sirene aqui é uma sirenesia interna existe sirene externa sem fio tá ela suporta um um módulo adicional IO que você tem um input e dois outputs né justamente para você conseguir controlar isso de forma remota tá então você consegue remotamente acionar esse relê tá nessa no painel de alarme cada cada painel de alarme suporta até 25 dispositivos em 4 partições então esse sistema ele é dotado de 4 partições tá e 25 dispositivos lembrando que um teclado como o teclado também é sem fio ele conta como um dispositivo então só não confundir dispositivo com zonas tá vamos lá se eu tiver uma central e 4 teclados eu vou ter disponível aí 21 dispositivos ainda na minha instalação né e aí eu posso mesclar isso da forma que eu quiser sensor infravermelho com foto interno externo sensor magnético e aí vai né então só lembrar disso que eu tenho 25 dispositivos não são zonas e o outro painel que nós estamos trazendo para o Brasil é esse aqui XTO tá o que que ele faz esse painel é um painel de alarme externo tá a ideia dele principal é para você colocar esse painel de alarme ao tempo tá justamente para a gente entrar nessa área de construção civil mais para frente eu vou mostrar ele para vocês então aqui nós temos os modelos dos sensores né então o que nós estamos trazendo para o Brasil é esse modelo aqui né esse modelo de sensor interno tá com câmera esses dois modelos para sensor externo tá a diferença entre eles né qual é o OMV210 é um é um sensor com ângulo de 90 graus e traz três opções de lente lente cortina né que você tem de você possui ângulos diferentes para você poder fazer a captação da imagem tá o outro sensor OMV OMVC200 ele é um sensor externo também mas ele é só cortina tá outra característica interessante do primeiro modelo do OMV210 é que ele possui dentro dele um input perdão três inputs e um output para que serve isso imagine que você tenha uma é você tem uma seguinte aplicação você vai colocar esse sensor aqui para é para fora né olhando uma garagem por exemplo e você também tem um portão uma portinhola ali para para entrada de pedestre ao invés de você colocar dois sensores sem fio né um sensor infravermelho e um sensor de porta né sem fio você pode colocar um sensor de porta com fio ligar esse sensor com fio né magnético no sensor no sensor sem fio tá IVP e você consegue programar essa zona sobressalente de dentro desse sensor né então você acaba economizando número de dispositivos número de zonas sem fio aí quando trabalha nessa nessa plataforma utilizando esse sensor externo ou seja esse sensor externo ele tem três zonas internas com fio né que ele converte em três zonas sem fio tá além disso nós temos os suportes né para a instalação do sensor dependendo do do ângulo que você precisa fornecer na instalação você pode precisar de um suporte tá e aí nós temos mais duas versões de sensores essa versão é infravermelho passivo sem câmera e esse sensor magnético sem fio também sem câmera tá teclados os teclados que estamos trabalhando aqui no Brasil é esse teclado aqui tem esse teclado que é um teclado com LCD tá o display dele é luminoso e aí ele tem teclas para você armar e desarmar por senha tá uma outra versão é esse teclado aqui que na verdade é um é um leitor né então você tem um leitor de proximidade por tag né obviamente você não arma e desarma por senha e sim por tag né por proximidade o que faz muito sentido porque ele é um teclado para a área externa tá você tem aqui o chaveiro né o controle remoto para armar e desarmar e a tag propriamente dito tá aqui embaixo dessas sirenes todas que a gente está vendo aqui a única sirene que a gente está comercializando sem fio é essa sirene maior aqui do meio tá que é uma sirene externa tá bom aqui nós estamos falando um pouquinho do conceito do sensor infravermelho passivo interno tá então ele é ele possui as mesmas características de um sensor comum né 90 graus um sensor sem fio porém ele tem uma câmera para você para fazer a videoverificação porém de forma interna né esse sensor aqui obrigatoriamente é interno né então o que você tem você tem a própria câmera como eu já tinha explicado os dois os dois iluminadores infravermelho e o sensor o sensor pira né bom aqui ele fala um pouquinho do sensor externo que eu já comentei como ele funciona tá aqui ele traz algumas algumas características interessantes todos os sensores sem exceção tendo ele câmera ou não dessa linha possui um 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 tamper virtual pra que que serve esse tamper virtual uma vez que o sensor ele é instalado e energizado ele guarda a posição dele então ele possui todos os sensores possuem tamper por exemplo se você mexer na posição do sensor rotacionar o sensor torcer o sensor colocar o sensor pra cima tudo isso gera alarme de tamper imediato ou seja ele não além do sensor possuir o tamper físico né se você abrir o sensor o tamperzinho dele abre e ele gera um alarme se você mover o sensor também ele gera alarme de tamper então todos os sensores todos os positivos teclados inclusive o próprio painel de alarme ele possui esse tamper virtual rotacionou mudou o sensor de posição ele informa o alarme ele gera alarme de tamper aqui eu não vou investir nosso tempo nisso na apresentação posso vai estar disponível pra vocês mas aqui traz um vídeo dizendo como funciona exatamente o sensor da linha externa mostrando todas as características dele como instala quais são todos os features desse sensor não vou investir nisso porque eu já falei sobre isso aqui nós temos um painel o painel externo o painel externo ele possui uma vida útil de bateria se você ligar o painel só a bateria de até dois anos de vida então é um é um painel de alarme que pode ser alimentado com 12 volts ou só a bateria tá a aplicação dele é uma aplicação realmente pra área externa até porque esse sensor esse esse painel de alarme possui um alcance maior maior do que os painéis da linha convencional uma coisa que eu não comentei ainda é o alcance dos sensores então vamos lá o alcance dos sensores depende principalmente do tamanho do meu receptor ou seja não depende tanto do transmissor depende mais do meu receptor que é o painel de alarme então esse painel de alarme outdoor tá a distância dele pode chegar até 500 metros ele é um painel bem grande e essa essa carenagem maior que nós estamos vendo aqui do próprio do próprio painel ele é a antena do do painel tá então é um painel bem bem robusto com uma antena bem robusta então o alcance dos sensores quando instalado com esse painel de alarme pode chegar até 500 metros o alcance do painel de alarme interno tá ele chega até 100 metros então pra quem está acostumado com a linha da rânio aquela linha da vista 5800 vai se surpreender com esse sistema tá esse sistema instalado com painel interno ele pode chegar até 100 metros de distância com barreira tá aqui mostra mais algumas aplicações tanto do painel quanto do sensor né então a gente está vendo o sensor instalado ao tempo mesmo né aqui nós temos o painel o painel e o sensor instalado juntos né de forma no mesmo poste tá essa é uma aplicação também real isso é possível de se fazer e esse aqui é um conceito interessante que eu queria mostrar pra vocês e chamar a atenção de vocês todos já vimos né quando a gente está viajando aí de carro quando a concessionária está fazendo alguma manutenção aí na pista os caminhões e as ferramentas os maquinários utilizados aí pra fazer recabeamento de pista enfim eles ficam na obra eles pernoitam na obra por que não proteger esses caminhões tratores enfim essas máquinas né porque até hoje a gente não tinha nenhum tipo de sistema totalmente sem fio né e totalmente seguro pra esse tipo de aplicação aqui em cima nós estamos vendo um aplicação desse sistema justamente protegendo um trator o que está acontecendo ali pessoal é uma haste de ferro né com um balde de concreto no final né no chão é móvel né isso aí é móvel dá pra perceber que é móvel e aí eu coloco o sensor posicionado justamente olhando o caminhão você fala pro Cleito mas cara isso aí não tem fio né alguém pode vir e simplesmente tirar esse posto do local pode só que o que acontece se você movimentar o sensor ou o poste né se o sensor se movimentar independente se é ele ou se é o poste ele gera sinal de tamper tamper é alarme alarme eu faço gravação né então de qualquer forma você vai receber um evento de alarme se alguém invadir a área de cobertura daquele sensor por exemplo subir nesse trator imediatamente um alarme é acionado e é feito um vídeo né e é gravado um vídeo e é transmitido pra central de alarme pra central de monitoramento então esse sistema a gente pode imaginar que é um sistema totalmente modular como ele não utiliza nenhum tipo de alimentação e a comunicação dele pode ser por exemplo gprs ele é um sistema totalmente sem fio né totalmente sem fio imagine isso instalado com aquele painel de alarme externo que também é a bateria né então é um sistema realmente totalmente sem fio aqui aqui mostra alguns vídeos desse sistema externo tá protegendo torres de celular tá aí mais uma função pro sistema né proteção de da torre de de telecomunicações aí né hoje a gente sabe que no Brasil existem uma certa milhares né na verdade acho que o número é esse né hoje em torno de milhares de antenas espalhadas pelo Brasil né e como que é feito o monitoramento dessas antenas né ou não tem ou quando tem através só de câmera né e câmera depende de uma banda depende de você manter a alimentação no local alimentação de uma antena ela não é uma alimentação comum né é uma alimentação de 48 volts DC não sei se todos sabem disso mas é né então é um é um sistema que que consegue substituir por exemplo um monitoramento de imagem se não for um monitoramento ativo de imagem se for um monitoramento passivo de imagem ele é um sistema bastante interessante você não requer grande infraestrutura pra fazer instalação disso né todo sistema sem fio né e aí vai aqui já existem vários vídeos também falando da mesma coisa tá vou passar um pouco mais rápido aqui pra chegar no na parte de transmissão de imagem e recebimento do alarme aqui ó mais uma mais uma ideia de proteção tá então aqui ó dentro de uma construção civil ó aqui você tem aquele mesmo poste que nós vimos lá atrás com um sensor instalado aqui ó protegendo essa área né ou seja totalmente sem fio aqui de novo o trator sendo protegido pelo poste e aí vai deixa eu passar mais rápido aqui de novo uma subestação de novo uma subestação tá mostrando aí a aplicação do sistema aqui é uma uma loja de carro alugado por exemplo tá onde isso aqui pelo menos é nos Estados Unidos onde você vê aqui o cara invadindo o local para roubar estepe tá então você consegue olha lá o cidadão ali ó roubando estepe de um carro tá então você consegue ter essa aplicação também deixa eu ir já pro pro final aqui e já estou terminando a apresentação deixa eu ver se essa apresentação vai trazer o que eu estou precisando bom tá aqui é como que funciona a parte da nós falamos do produto falamos da instalação e da aplicação do produto como isso funciona dentro de uma central de monitoramento o que você tem na central de monitoramento então como é um equipamento de IPRS todo mundo sabe disso cada fabricante de IPRS tem o seu próprio software de recebimento de alarme da tecnologia de IP aqui não é diferente então nós temos um receptor que é compatível com essa linha de produtos é obrigatório a instalação desse receptor para que funcione com o seu software de monitoramento olha só é um receptor esse não é um software de monitoramento então o que esse receptor faz ele não só recebe o alarme em si mas ele recebe também o pacote de vídeo o que ele faz uma vez recebido esse pacote de vídeo e alarme ele transmite essa informação para o software de recebimento de alarme que é o software que as entradas de monitoramento tem normalmente para tratar o evento de alarme o que a gente conseguiu fazer aqui no Brasil normalmente nos outros países esse receiver tem custo mas aqui para o Brasil a gente conseguiu lançar esse produto sem o custo do receiver então vamos lá uma vez comprado o equipamento uma central de monitoramento compra esse equipamento de alarme que tem verificação de imagem totalmente sem fio uma vez que ele compre isso ele recebe também o receiver o software receiver desse sistema de forma gratuita esse receiver ele tem que ser homologado para software de monitoramento hoje aqui no Brasil nós estamos finalizando a integração dele com o software Sigma que é o principal software de monitoramento aqui do Brasil mas ele já possui integração com microkey com softguard enfim existe uma lista bem grande de software de monitoramento compatível com esse receiver então o que eu estou comentando com vocês que se existe uma necessidade por exemplo vamos imaginar que vocês trabalhem com um software de monitoramento proprietário e não está na grade de integração do receiver desse sistema de alarme através de um contrato de NDA a gente consegue fazer a integração deste aliás liberar o pacote de integração do software de receiver dessa linha de produtos para o seu software de monitoramento e de novo isso não tem custo é simplesmente um contrato é um acordo de confidencialidade porque a gente vai abrir os protocolos mas não não existe custo para para a integração desse sistema então o que a gente faz a gente libera o pacote de integração uma vez o seu software de monitoramento integrado com esse receiver que também é um software você tem acesso a plataforma de forma global então você não só recebe o evento de alarme e o vídeo como também você consegue ter acesso ao software de download e ter acesso a nuvem da Honeywell para esse produto e de novo a nuvem da Honeywell para esse produto também não tem custo então essa modalidade de negócio que a gente está trazendo aqui para o Brasil para tornar esse produto o mais competitivo possível no nosso mercado a gente entende como funciona o nosso mercado e essa é a nossa nova proposta de solução para esse produto então a ideia principal desse sistema é essa obviamente uma vez que você tem acesso a nuvem da Honeywell através do software receptor você também tem acesso ao aplicativo então você consegue disponibilizar para Honeywell não há custo algum ou seja para você não há custo algum o aplicativo para o cliente poder armar e desarmar sua central remotamente obviamente se você como central de monitoramento colocar um valor agregado em cima desse produto e desse serviço é óbvio que vocês são prestadores de serviço então a ideia justamente é essa mas não há custo da Honeywell para vocês desta solução quando se fala em nuvem então o receiver o software receiver de novo ele não tem custo a integração da nossa parte também não tem custo a gente entrega os protocolos de integração para vocês através de um contrato o acesso a nuvem também não tem custo o acesso aplicativo para vocês também não tem custo essa é a ideia e aqui ele repete os slides pessoal era isso que eu queria passar para vocês espero ter ajudado ter contribuído e agora vamos para as perguntas eu acho que eu abordei todos os pontos aqui que eu precisava para essa apresentação então bom deixa eu ver aqui já existe algumas perguntas aqui no durante deixa eu ver Cleiton acho que a primeira foi a partir das 10 e 17 tá ah tá se o sistema ah legal se ele pode ser utilizado em qualquer software no trabalho de alarme pode como eu expliquei agora ele pode ele pode ser integrado com qualquer software de monitoramento de novo aqui no Brasil ele já funciona com microkey e com o software guard tá estamos em processo final aí de integração com o software sigma mas qualquer software de monitoramento inclusive próprio se você tem um software próprio de monitoramento a gente também pode liberar a integração através de um contrato de NDA que não tem custo tá não tem custo aqui tem uma outra pergunta se é possível ter um sistema de integrado com condomínio de casas por exemplo onde todas as casas tenham esse sistema de alarme havendo um evento isso ser disparado na portaria pode isso pode ser feito o próprio software receiver tá ele ele tem uma variação de monitoramento então por exemplo se o condomínio a portaria não quiser ter um software dedicado de monitoramento que tenha licença você pode inclusive fazer o próprio monitoramento através do software receiver de novo o receiver ele não tem todas as funções como um software de monitoramento possui tá mas pra essa aplicação onde você tem uma portaria de um condomínio e várias casas do condomínio reportando esses eventos de alarme pra essa portaria muitos casos você pode ter o próprio software receiver ele ele pode atuar como um software de monitoramento bem mais light com menos recursos mas ele pode tá aqui tem uma outra pergunta qual que é o alcance médio entre os sensores e a central acredito que eu já já falei sobre isso mas só pra tirar as dúvidas ele é ele possui no painel interno até 100 metros de alcance de raio tá e não possui repetidor tá então o sistema nós não temos um repetidor tá durabilidade média das baterias eu eu também já respondi sobre isso né varia de 2 a 4 anos como nós vimos ali né nós temos o painel de alarme que pode durar até no máximo 2 anos né e os sensores pode chegar até 4 anos de vida útil tá é eu tenho outra pergunta aqui se o sistema tem alguma coisa a ver com alarme net não não tem nada a ver com alarme net é uma plataforma totalmente diferente até porque não tem custo algum né então é uma plataforma bem diferenciada tá aqui a pergunta sobre repetidores né pra amplificação do sinal então nós não temos é o sensor é patch né não é patch sim ele é patch existe a existe a configuração patch desses sensores tá então ele ele tem uma configuração patch sim tá Eric bora uma pergunta pra você aí se a Axion tem já tem esse equipamento em estoque é pessoal eu não sou gerente da conta da Axion então eu realmente não sei se eles já tem esse estoque tá mas acho que o Eric pode pode ajudar nessa deixa eu só só completar aí com relação gente pra quem quer saber quem quiser saber a respeito de preço ou qualquer coisa relacionado a estoque isso é realmente com a Axion então eu vou pedir vocês podem eu não sou o atendimento comercial aqui da Axion mas eu vou pedir pra que vocês centralizem os e-mails em mim eu vou até colocar meu e-mail aqui e eu vou distribuir essas cotações internamente tô colocando meu e-mail no chat então se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a preços podem falar comigo tranquilamente tá ok pode seguir aí obrigado legal Márcio você perguntou sobre se esse sistema pode ser monitorado pelo usuário final não tá esse sistema ele não é um do it yourself ele depende de uma central de monitoramento tá então a central de monitoramento pode até liberar o aplicativo pro usuário poder armar e desarmar mas ele depende realmente de uma estrutura de monitoramento tá monitoramento tradicional tá sempre depende disso até porque a Ronyo ela se preocupa com isso tá a Ronyo ela não ela não tem por prática liberar produtos pro mercado pelo menos aqui no mercado da latino-américa né e américa como geral tá equipamentos que se monitorem sozinho tá obviamente a Ronyo tem essa modalidade em outros em outros continentes na Europa isso existe tá mas aqui no Brasil a gente não explora isso tá a gente tem uma aproximação de realmente entender como funciona o monitoramento e respeitar o canal de monitoramento aqui no no país tá a gente entende que o monitoramento ele o auto monitoramento é uma não é uma conversa ainda muito simples aqui no Brasil e não tem muitos adeptos a isso pelo menos é a informação que nós temos então realmente ainda não tem tá é o Domingos Barbosa se eu posso perguntar se eu posso falar um pouco mais sobre a comunicação entre os sensores e a central de alarme é Domingos a a a comunicação entre os sensores e a central de alarme se dá através de radiofrequência tá e essa e essa é a grande mágica e isso é o que é o que é bonito nesse sistema independente se você tem vamos lá vamos imaginar o seguinte se você tem hoje tradicionalmente os monitoramentos com o vídeo também né então você tem você tem uma central de alarme ligada numa central de monitoramento e uma câmera também através de um gravador ligado nesse mesmo monitoramento e aí você consegue hoje aqui no Brasil existem softwares pra isso pra você fazer a a videoverificação né então conciliar um evento de alarme daquela residência juntamente com o gravador daquela residência isso funciona a partir do momento que você tem a alimentação e a parte de comunicação disponível no local né uma vez que você perca um dos dois né você perdeu a alimentação ou perdeu a comunicação você no alarme você até tem a transmissão de alarme né então o alarme ele tem lá a bateria interna ele tem a mesmo um sistema de alarme cabeado né você tem a central de alarme suportada através de uma bateria e você tem o móvel do gprs ali né então hoje você consegue ter a transmissão de alarme independente da comunicação e da energia do local isso quando você traz pra um pro universo de CFTV ele é um pouco mais complicado de se fazer então hoje normalmente a gente até tem um no break ali pra manter o gravador e a fonte das câmeras ligadas né mas e a comunicação como que fica né pra você ter a comunicação também redundante você teria que ter um gprs ali de alguma forma suprindo a sua comunicação da parte do seu gravador pra que você consiga enxergar no monitoramento essa vídeo verificação através dos componentes tradicionais uma central de alarme XPTO e um sistema de CFTV XPTO né e aí esse software também consegue fazer essa conciliação alarme e imagem o que é muito legal nesse sistema é que a câmera já está embutida no sensor e o sistema já é a bateria já é radiofrequência né então você não precisa de nenhuma infraestrutura adicional pra você ter uma vídeo verificação tá vídeo verificação do alarme e o vídeo né dentro desse sistema então isso que torna o sistema muito interessante tá é o Domingos continua a pergunta se o sistema é totalmente feito totalmente via gprs é hoje existe a opção de você trabalhar só via gprs tá é que aqui no Brasil a gente adotou um equipamento sempre com ip né então assim você pode até comprar central de alarme dual né que vem ip gprs e usar só o gprs não tem problema tá a gente também limitou um pouco a quantidade de produtos pra gente não ficar com cinco painéis de alarme diferentes aqui né e ter enfim e ter esse número de painel de alarme muito quebrado então a gente decidiu optou por ter dois painéis de alarme aliás três painéis de alarme né dois internos e um externo então de novo esse interno ele sempre vem com ip e existe uma outra versão que é ip mais gprs tá obviamente você pode colocar só gprs e fazer com que esse sistema funcione só através de gprs não pelo ip tá essa configuração pode ser feita aqui tem uma pergunta sobre se os sensores IVP tem alguma questão de anticamuflagem não não tem o máximo que ele tem de proteção é uma proteção realmente de tampa de rotação tá e obviamente de tampa do sistema abriu a tampa do sistema ele ele gera o alarme tá tem mais uma pergunta do Marco aqui o tempo de duração de bateria e do contato com os sensores e câmeras ligadas 24 horas então olha só vamos vamos lembrar que quando você fala ligado você fala armado né Marco eu acredito que sim lembra que a câmera ela só é acionada através de um de um disparo do IVP né então o sistema ele não fica 24 horas consumindo a bateria tá qual é o custo médio de dados estimado para a contratação do plano da operadora domingos eu vou ficar devendo essa informação eu não tenho essa informação aqui para te passar tá eu posso pesquisar isso vou anotar aqui tá e aí eu eu entro em contato com você para para responder essa questão eu realmente não tenho essa informação agora para te passar sobre a frequência qual que é a frequência dos sensores essa linha ela trabalha com três frequências diferentes tá das quais uma só é compatível aqui no Brasil né então esse sistema está totalmente homologado na Anatel tá então ele trabalha na frequência de 920 megahertz e mesmo assim dentro dessa frequência nós temos uma um range ali que não podia ser utilizado esse sistema ele possui 25 canais RF né então desses 25 canais a gente só pode usar 20 acho que perdão foram 19 canais né então tem um range ali no meio que a Anatel não liberou pra gente utilizar então todos esses equipamentos eles tem o firmware dele alterado na parte de frequência pra atender a legislação Anatel tá como que é feita a comunicação entre o sensor e o painel interno já expliquei né é possível customizar o logo no app eu não tenho essa informação ainda acredito que sim tá esse era um dos pré-requisitos pra lançamento desse produto mas eu ainda não tenho essa informação mas eu acredito que sim tá aí tem mais uma pergunta aqui se a gravação do sensor é feita a partir do momento que ele é acionado sim então a partir do acionamento do sensor ele faz a gravação tá tá o Márcio Santana tem outra pergunta aqui pelo que entendi é um sistema de vigilância onde a gravação é feita apenas caso seja detectada uma invasão sim é isso mesmo não é um sistema lembrando que esse tema é um sistema de verificação de alarme essa aplicação ele não é um sistema que substitui um gravador um sistema de CFTV tá você consegue demandar um vídeo a qualquer momento consegue então se eu quiser entrar agora no meu cliente lá e verificar e trazer um vídeo eu consigo tá porém eu não ele não é um monitoramento ativo tá eu não fico conectado 24 horas trazendo imagem o tempo todo eu demando essa imagem tá eu sempre demanda essa imagem quais são os requisitos mínimos do servidor eu consigo te passar essas informações eu não tenho ela aqui agora tá mas nós temos os catálogos todos em português dessa solução completa e ali ele traz a especificação do 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 servidor as baterias não são recarregáveis não não são elas têm que ser trocadas depois quando ela finaliza quando ela chega no final da vida útil ela tem que ser trocada tá uma outra coisa interessante é que essas baterias são encontradas aqui no Brasil tá então a gente já identificou a fornecedora dessas baterias aqui no Brasil do contrário ela deveria ser importada então não a gente já tem essas baterias aqui no Brasil num fornecedor aqui no Brasil se o sistema pode usar direto no celular então o sistema ele sempre depende de uma central de monitoramento então a central de monitoramento tem que dar esse acesso ao ao usuário tá o sistema informa quando a bateria está fraca sim ele informa e aí você tem até 24 perdão 24 anos você tem 30 dias para fazer a substituição dessa bateria a partir do primeiro momento que ela acusou bateria baixa você tem 30 dias para fazer a troca dessa dessa bateria tá Edmar acho que já respondi todas as perguntas né não dá para usar direto no celular depende sempre de uma central de monitoramento tá tem recurso de áudio não não temos recursos de áudio nessa aplicação tá quantos usuários podem ser cadastrados quando você fala isso eu estou imaginando que você está falando num painel de alarme né no painel de alarme são até 50 usuários tá o gprs aceita o chip das operadoras locais ou vem com o chip coringa da ronio não esse sistema ele é ele possui William ele tem entrada para o simcard tá como não esse sistema ele não é tarifado pela ronio tá não é não existe nenhum nenhum vínculo de manutenção né de um contrato de manutenção mensal aí do sistema o simcard fica a cargo da central de monitoramento então ele ele você pode colocar qualquer simcard de qualquer operador tá quais são as características da câmera do IVP é uma câmera day night tá ela ela é ela é colorida e ela é preta e branca também tá e ela faz gravação em SIF tá ok os sensores então se se conecta ao painel interno VRF a distância até de 100 metros correto Domingos tá correto bom sobre custos a gente fala com com a Axion tá enfim tudo que é custo disponibilidade a gente fala com a Axion ok então eu acredito que já encerramos todas as perguntas pessoal muito obrigado se vocês tiverem qualquer dúvida qualquer comentário na apresentação vocês têm o acesso tanto da Axion as informações da Axion quanto da Haniel também se precisar tá estamos aqui à disposição ok muito obrigado Cleiton queria agradecer aí o seu tempo e obviamente também agradecer o tempo de todos a gente sabe que hoje por mais que seja um webinar parar uma hora do nosso dia a dia é um pouco complicado então por isso eu gostaria muito de agradecer o tempo de vocês e enfatizar que eu vou encaminhar essa apresentação logo mais para todos tanto o PDF quanto o vídeo que foi gravado então fiquem tranquilos vocês vão poder utilizar tranquilamente essa apresentação inclusive compartilhá-la aí entre os seus parceiros de negócio tá ok gente novamente muito obrigado e até o próximo webinar e até o próximo